Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... E ela lança o oitavo número da coleção Pátria Grande, trazendo O Caminho da Revolução Brasileira, do Moniz Bandeira. De que trata esse livro e qual a importância desse trabalho para a discussão da realidade brasileira? Quando nós lançamos, há muitos anos, a coleção Pátria Grande, Biblioteca do Pensamento Crítico Latino-Americano, o nosso projeto tinha uma clara intenção, a latino-americanização da reflexão em política, economia, história, geografia, antropologia no Brasil. A tradição brasileira, a tradição intelectual brasileira, que envolve os estudos acadêmicos, a vida partidária e algo muito rarefeito entre nós, que é uma intensa vida intelectual fora dos bancos escolares, sempre teve uma aproximação, nem sempre muito adequada e com uma carga colonialista muito grande, com a Europa e recentemente com os Estados Unidos. A coleção, portanto, ataca esse problema estrutural, esse problema definitivo, que é colocar o Brasil numa tradição da qual ele pertence, nos estudos críticos sobre a América Latina, sobre a nossa realidade. O livro que nós estamos lançando agora, o volume 8, do Luiz Alberto Muniz Bandeira, mais conhecido como Muniz Bandeira, é um livro de 1962, chamado O Caminho da Revolução Brasileira. Por que nós estamos editando agora, no interior da coleção, esse que é um dos autores clássicos do pensamento crítico brasileiro? Que, na verdade, é o quarto pensador brasileiro. O primeiro foi o Rui Mauro Marini, o segundo a Vânia Bambirra, o terceiro o Tentônio dos Santos e o quarto é o Muniz Bandeira. Todos eles foram criadores e militantes da política operária, da Polope, que fez uma crítica radical à transformação capitalista no Brasil na década de 60 e tirou o marxismo, o marxismo crítico, do monopólio do Partido Comunista. Essa tradição crítica foi, após a ditadura, convenientemente esquecida pela inteligência brasileira e, sobretudo, pelo que restou da esquerda. Isso que eu chamo hoje da esquerda liberal. A publicação, portanto, desse clássico do pensamento de Muniz Bandeira e do pensamento crítico brasileiro é indispensável, não apenas como um retrato de uma época que já não existe, mas, sobretudo, de algo fundamental, como nessa obra que Muniz Bandeira expressa, na prática, as teses, em termos gerais, da política operária, da organização a qual ele pertencia, um diagnóstico muito rico sobre o desenvolvimento capitalista no Brasil. É isso que nos falta hoje. Portanto, além de um resgate histórico, de uma homenagem justificada, esse livro tem um poder, tal como os anteriores que nós publicamos, de revelar à juventude, aos trabalhadores, aos intelectuais críticos, etc., como o rico marxismo brasileiro tinha uma capacidade de interpretação que foi lentamente perdida, de tal maneira que a Revolução Brasileira se inscreveu no debate da Revolução Brasileira foi desaparecendo. E a reivindicação da democracia entre nós se inscreveu no sepulcro da Revolução Brasileira. Na medida em que se falava sobre democracia, se esquecia a Revolução. Os efeitos foram, naturalmente, muito nocivos para toda a esquerda e para a vida intelectual brasileira. A publicação de O Caminho, a nova edição de O Caminho da Revolução Brasileira, é absolutamente justificada por uma necessidade, mais do que um registro histórico, absolutamente importante. nós precisamos entender que a publicação desse texto agora é uma publicação que tem como pré-requisito a necessidade de uma interpretação crítica do capitalismo independente e rentístico que se abate sobre nós. É uma justa homenagem e uma necessidade do nosso tempo. Nilda, a gente sabe que a época em que o livro foi escrito era efetivamente uma época de muita efervescência revolucionária. O caminho da Revolução Brasileira estava muito bem visto no horizonte. Hoje, como você interpretaria essa possibilidade no Brasil atual? Bem, o Brasil tem um encontro marcado com a Revolução Brasileira. Os impasses próprios de nossa época, em que a república burguesa exibe sua crise terminal, em que a esquerda se caracteriza por uma atuação marcada pela tentativa de restaurar as virtudes republicanas, quando a direita efetivamente implementa todos os dias a necessidade de uma saída através de um Estado policial, cujo perfil não está completamente definido e nem poderá ser previamente, porque ele ocorre ao combate da luta de classes, dos grandes conflitos sociais e das grandes contradições de antagonismo que marcam a evolução recente do Brasil, esse livro é uma lição para a esquerda atual que tem que entender que ou ela reivindica a Revolução Brasileira e enterra para sempre uma república burguesa apodrecida, ou ela sucumbe no interior, na defesa abstrata da democracia e de um republicanismo idealizado que só existe na sua cabeça. As massas no Brasil, hoje, caminham errantes, tomadas pelo seu desespero e cativo da desesperança. E por essa razão, um novo radicalismo de esquerda, tal como esse, exibido aqui nas páginas luminosas desse livro que lançamos pela editora Insular, orientava um caminho, o caminho da Revolução Brasileira. O momento atual, portanto, ou a esquerda se identifica com a Revolução, busca suas origens, produz um diagnóstico da crise, ou ela será consumida pelo turbilhão da crise, instrumentalizada pela direita, em favor de um capitalismo dependente e rentístico, de um exclusivismo burguês sem precedentes em nossa história, de uma completa anulação do Brasil como um papel que poderia exercer na América Latina, e de um Estado policial cujo antecedente é a ditadura, de 64 a 85. Portanto, esse livro cumpre uma função construtiva aqui e agora extraordinária. É esse o recado que a esquerda brasileira, atual, sob hegemonia do liberalismo, precisa escutar. ou vai sucumbir. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Esse livro é publicado em 1962 com uma advertência eloquente do autor Saia à luz quando as massas tomam as ruas. Esse formidável movimento de massas, que caracterizou o período pré-64, ele era produto da convocatória que o governo nacional e reformista de João Goulart promovia no país, através de um conjunto de reformas de base, a reforma urbana, a reforma agrária, a reforma do sistema bancário, a reforma da universidade, a lei de remessa de lucros, um programa reformista que só poderia ser vitorioso se abrisse efetivamente as portas da revolução. O vacilo diante da revolução e da ruptura revolucionária nos levou à contra-revolução, que é representada por 21 anos de ditadura e a derrubada de um presidente constitucional. O Muniz Bandeira analisa a qualidade desse movimento de massas, produz elementos de luta política extraordinária, um diagnóstico da situação e alerta ao proletariado, aos trabalhadores da cidade e do campo, aos estudantes, aos intelectuais críticos e às organizações que naquele momento constituíam as vanguardas do povo brasileiro para os perigos de não levar essas reformas até o fundo e o fim na busca, na abertura das grandes alamedas que constituem a Revolução Brasileira. É um livro testemunho, é um livro teórico e é um livro de indispensável leitura para a esquerda liberal que nos domina agora, sobretudo para aqueles elementos mais críticos que começam a desconfiar, a tomar distância da impotência dessa esquerda liberal e buscar nesse registro histórico o fio da meada para um diagnóstico da crise, uma avaliação do capitalismo contemporâneo e a importância da vanguarda política nos tempos atuais. O alerta de Muniz Bandeira é um alerta que não pode ser esquecido. É uma contribuição intelectual e política do melhor que a esquerda brasileira produziu a despeito do caminho que Muniz Bandeira tomou após a democratização. Naturalmente, como outros autores, esse livro seminal não foi a marca de sua contribuição fecunda também, muito intensa, nas análises de política exterior, do Mercosul, do expansionismo e de um conjunto de trabalhos que notabilizaram a sua larga trajetória. Mas esse livro eu reputo como um patrimônio da esquerda brasileira, algo que não podemos renunciar e algo que temos que, em consequência, estudar e conhecer.